Salve galera, beleza? Alex Dex na área. Galera, como estão vocês? Então galera, tava um pouco sumido, certo? Tava um pouco sumido aí do canal, alguns dias aí sem fazer vídeos. Na realidade galera, eu tô trabalhando demais, graças a Deus, muito trabalho no dia a dia aí, não tem nada a reclamar. Então aí, eu vou tá fazendo um videozinho aqui esse é o Dex Responde, certo? Naquele vídeo, eu pedi pra vocês deixarem as perguntas pra mim e hoje eu vou estar respondendo. Infelizmente galera, não teve tantas perguntas assim, mas teve algumas perguntas bacanas aí dos amigos que seguem o canal do Alex Dex, então vamos lá, beleza? Então segue o vídeo aí! Então galerinha, vamos tá fazendo mais um Dex Responde, certo? Então vamos começar aí, eu pedi pra galera deixar perguntas, eu tô sumido do canal, eu sei, mas eu estou trabalhando bastante e tem vezes que eu tô chegando aqui em casa, tipo 7, 8 da noite, a gente chega cansado, certo? E faz parte, é assim mesmo. Vamos lá, eu vou tá pegando as perguntas que me deixaram aqui nesse vídeo, que é do Dex Responde, como eu já disse, e vou tá lendo o nome da pessoa, deixando aquele salve e respondendo a pergunta que me foi feita. Então vamos lá galera, deixa eu procurar aqui as perguntas, foram poucas, não foram tantas, igual eu pensei que seria, teve um vídeo aí que teve muitas perguntas, cara, e eu achei muito bacana. Aqui ó, primeiro vou mandar um salve aqui pro MarcioMotovlogPE, beleza Marcio? Tamo junto meu amigo, você deixou uma pergunta aqui pra mim, é, ele deixou uma pergunta aqui, será que um dia vamos ver você dando uns graus na moto? Ah, dando um grau, andando só com uma roda? Ah mano, talvez sim, mas não é minha área, não é o que eu mais curto, tá ligado Marcio? Mas é muito bacana cara, quem sabe fazer, eu acho bacana, mas eu assim, eu nunca tive muito interesse, e é, um indagral, tá ligado? O meu negócio mais é aprender uma pilotagem mais bacana, certo? Então vamos aqui para mais uma pergunta, meu amigo Luiz Tamiosso, tio Lu, deixou uma pergunta pra mim, salve tio Lu, sempre presente aqui no canal do Alex Dex, eu acho muito bacana. Então ele deixou uma pergunta aqui pra mim, ele falou aqui ó, é, pergunta para o Dex Responde, pra mim comentar e justificar quais os canais que eu curto e por que os visita. Ah tio Lu, um dos canais que eu curto muito é o seu canal Luiz Tamiosso, porque o seu canal, justificando, o seu canal é um canal muito inteligente, sempre tem bons papos, boas conversas com seus inscritos, você é um cara fiel, que sempre acompanha o canal da gente também, é, muito bacana esses canais assim, que a pessoa acompanha e a gente vai acompanhar o canal da pessoa também, a pessoa sempre comenta, é, a respeito do que foi dito no vídeo, porque a maioria das pessoas só deixa, ah, like, joinha, vídeo bacana, mas não comenta sobre o que foi falado no vídeo. Beleza tio Lu? Muito obrigado pela sua presença, certo? São pouquíssimas perguntas, cara. Meu amigo Russo MT, o Russo MT galera, pra quem não conhece, ele mora em Portugal, certo? Ele é de Portugal e acompanha muitos canais aqui, grande abraço Russo, muito obrigado por ter deixado sua pergunta e eu vou estar respondendo. Ele perguntou aqui pra mim, quem é o português mais conhecido aí no Brasil? Tamo junto Russo, o Russo é um cara português que é mais conhecido aqui no Brasil, cara. Ele é de Lisboa, é Lisboa. Tamo junto Russo, você é o cara mais conhecido e tudo é culpa do Russo. Tamo junto. Aqui é meu amigo Escape no Cerrado Motovlog, é o Fábio. Muito obrigado por deixar sua pergunta aí pro canal e eu vou estar respondendo aqui. Ele perguntou, qual a minha pretensão no YouTube? Fama, dinheiro ou fazer novas amizades? Então galera, minha pretensão aqui no YouTube nunca foi ser famoso e ficar milionário e ganhar muito dinheiro. Sempre foi tentar ajudar o próximo. Tipo assim, com as motos anteriores eu dava muitas dicas e a gente acabou fazendo muitas amizades. Eu acho isso muito bacana, tá ligado? Então minha pretensão no YouTube não é ser famoso, não é ganhar dinheiro e sim fazer novas amizades, novas amizades verdadeiras e eu sei que eu já fiz muitas, cara. Inclusive aí do Escape no Cerrado. Cali o adesivo deles. Tamo junto. Não sei se vai dar pra ver. Aqui, o meu amigo, grande amigo que sempre acompanha o canal, Sandro da Kaua 7. Salve Sandro, grande abraço meu amigo. Ele deixou aqui perguntando se vai ter top speed da minha moto Suzuki RF900. Sandro, sinceramente, cara, ainda não tive coragem. Até hoje o máximo que eu cheguei nessa moto foi 240 km por hora. Chegou nessa velocidade eu fiquei um pouco com medo, sabe, de acelerar mais ainda. Mas vai ter um top speed ainda. Calma, aqui tá chegando, galera. Tá chegando. E o último, a última pergunta que me deixaram aqui é um grande amigo meu aqui da minha cidade. O cara é bem famoso aqui também, o cara é locutor, jornalista, motociclista. É o Silvano. Ô Silvano, muito obrigado por ter deixado a pergunta. Ele me mandou uma pergunta pelo WhatsApp e eu vou estar respondendo. Ele perguntou pra mim, Alex, eu quero te perguntar o que você acha do novo governo. Pra quem não sabe, todo mundo sabe, né? Bolsonaro ganhou e eu tava torcendo por isso. Então, Silvano, eu vou deixar aqui minha visão política, assim, respondendo a sua pergunta. O que eu acho? Vamos lá. Silvano, eu acho que agora sim o Brasil tem uma chance muito grande de ir pra frente. Porque o PT tava destruindo o Brasil já anos e anos e anos. Só promessa, tanto que governantes de outros países não estavam acreditando no Brasil com o governo que estava muito defasado, muito roubo, muito escândalo sendo descoberto. Entendeu? Pra você ver aí, pouco tempo que o Bolsonaro ganhou, já tem algumas coisas começando a melhorar, tipo, o valor do dólar, quer dizer, o real perante ao dólar já começou a valer um pouco mais, o dólar começou a cair. Tem algumas empresas aí que vão investir agora no Brasil, certo? Tem empresas aí que estavam se afastando do Brasil, porque com as condições que o governo brasileiro estava, quem ia querer investir no Brasil? Diz aí. Então, não tinha jeito de investir no Brasil, cara. É, tava muito ruim o governo, tava muito ruim. Eu espero que o governo com o Bolsonaro seja muito melhor, certo? Tem muita coisa pra ser melhorada aqui no Brasil. E a gente fica aí na esperança, né? O brasileiro não desiste nunca mais. Confiar no PT não tava dando mais, cara. Não tava dando mais. O líder da máfia do PT, que era o Lula, tá preso, ainda tinha gente apoiando, eu não entendo a cabeça dessas pessoas, cara. É, tem gente que falava, ah, mas o PT fez muito bem no Brasil, e é isso, aquilo, fez bem aonde, cara? O PT tava distribuindo migalhas, tudo que o pobre tava recebendo, era o mínimo do mínimo do mínimo. O cara tava roubando bilhões, desviando bilhões dessa máfia, te dava uma migalha, um restinho ali e você já tava satisfeito. Cara, abre a cabeça, galera. O Brasil tem potencial real de ser um dos melhores países do mundo, mas não tava sendo, cara. Não tava porque o governo, o governo tava, nossa, acabando com o brasileiro, cara. Então, abre a mente, eu espero que seja muito bom. É lógico que só o Bolsonaro, sozinho, não vai resolver nada. E não vai ser no primeiro ano de governo que vai ser tudo resolvido, mas a gente tem que ter confiança. E tem muita coisa pra ser mudada aí, certo? Não vou me estender mais a esse assunto, porque às vezes tem pessoas que ficam chateadas, mas é a minha visão, certo? Respeito a sua visão, essa é a minha visão. Então, esse foi mais um Bex Responde. Muito obrigado e mil desculpas, galera, pela demora de tá fazendo mais vídeos, certo? E tô trabalhando bastante e vai ter mais vídeos, sim, com certeza. Inclusive na moto, que agora os documentos de 2018 tá quase chegando. Semana que vem eu vou estar fazendo a transferência da moto por meu nome. E aí a gente vai poder andar sossegado, certo? Então, grande abraço, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Muito obrigado, galera. E desculpe a iluminação que tá um pouco escura. E é isso aí, é o que tem pra hoje. Muito obrigado, grande abraço, fiquem com Deus. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.